Cara, com muita honra a gente recebe agora um cara que, sem dúvida, é um dos maiores ícones da cultura nacional. Um cara que manda a rima dele, canta, anda de skate pra caramba. Um cara responsa. Muita honra. Eu quero que Porto Alegre receba com muito carinho. Chorão, Chorne Brown! Salve, salve, máfia! E aí, Porto Alegre, colega ruxada. Satisfação, galera. Classe A tá aqui na Opinião, voltando as raízes aí, ó. Vamos aí, comunidade, vamos fazer barulho! Quero que vim agora, hein, galera! Satisfação de tá aqui, tocando com esses caras aqui, junto com a minha rapaziada aí, enfim. A relevância artística desses caras é grande. E a gente tá aqui, morô? Porque a gente acredita nisso, acredita no som dos caras, é isso aí, valeu? Vamos que vamos comigo aí, rapaziada, vamos junto! Eu nasci pobre, mas não nasci otário. Essa é uma história que amarga, conheci uma garota, meu irmão, vou lhe falar. E tudo que ela quer, o pai dela tá desde Casiúba, Tuba, pelo Guarujá, uau. Fim de festa, olho pra ela, ela sorriu pra mim. Me secou a noite inteira, ela só pode estar na via. Ela tem carro importado, telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um apero pereta. Eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar, deve ser por isso que ela vem me procurar. Vai que ela riu de mim porque o meu carro é popular e dá pra ter uma notícia de desanimar. Rapaziada, rapaz, você não é bom pra mim, é filho, é bom? Quem é teu pai? Quem é você? Quem você faz? Vai investigar você! Salve, salve com cara de comunidade! E fim de festa, olho pra ela, ela sorriu pra mim. Me secou a noite inteira, ela só pode estar na via. Ela tem carro importado, telefone celular. Eu só tenho uma magrela e um apero pereta. Eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Foda a alegria, comunidade do Jigsaw! Tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo o que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Foda a alegria, comunidade! Valeu! Valeu, pini, uma KSR Jair! 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 Jair!